E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kay, sejam todos os vídeos de mais um vídeo aqui no canal E aí galera, hoje eu trago pra vocês a nova atualização que saiu pro Free Fire, isso mesmo Todas as novidades que eu havia falado pra vocês anteriormente acabaram de chegar no Free Fire E nós vamos conferir tudo nesse vídeo Já veio daqui de início essa nova tela inicial, a nova imagem de fundo Que tem a Moco atrás, o Antônio e o Hayato, velho, e tá muito, muito fera mesmo Então galera, já peço muito o seu apoio Se você gosta de Free Fire, já deixa o dedão no like, pois é super importante E se você ainda não for inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo E o marco sininho pra você não perder nenhum vídeo Lembrando que amanhã eu vou fazer live, lá na live, sorteando o Gift Card E você pode estar ganhando e colocando diamante no seu Free Fire Então não perde tempo, me segue lá Todas as informações vão estar aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Mas vamos lá galera, bom, o seguinte Já de cara nós temos aquela imagem de fundo E também temos aí, né, a nova personagem do jogo Que é a Laura Ela está custando 1499 diamantes Um preço um pouco salgado E nesse kit vem aí a personagem, a skin da Laura E o cartão de personagem level 4 Que é o acesso antecipado, né? E que você pode estar adquirindo do dia 8 ao dia 10 de maio, tá? Pra pegar esse kit completo aí por 1499 diamantes Lembrando que depois de algum tempo Tem alguns personagens que você consegue estar comprando com ouro no jogo Não sei se é todos, mas a maioria dá Então pode ser o caso da personagem Laura também Então fiquem ligados Se você tem Gold aí guardado Continua guardando Porque ela pode ficar no preço de Gold também, beleza? Bom, além da nova personagem que eu vou mostrar pra vocês Vamos entrar lá na aba de personagem, né? Ver elas juntas Eu ainda estou muito curiosa pra saber como que é essa personagem E olha só, caraca, que da hora, mano Ela está muito fera E olha lá, olha a animação Nossa, mano, pegando a Sniper Meu Deus, e ela basicamente é um excelente agente especial E a sua habilidade é precisão Pois é aumentada em 10 ao mirar, tá? Então aí quem joga mirando muito Mano, essa personagem vai fazer uma diferença pra vocês Principalmente os Snipers de plantão, beleza? Bom, além aqui da nossa querida personagem Laura que foi atirada Também temos novidades no mapa, galera E antes de entrar aí em uma partida Eu também quero falar pra vocês Que além do mapa, das novidades no mapa Nós também temos novidades aqui No modo zumbi Pois entrou um novo zumbi, mano Muito louco mesmo Vocês estão vendo a imagem dele na tela agora Ele tem um olho gigante nas costas E ele se juntou agora às hordas zumbis, tá? E também os zumbis agora Eles têm um nível de defesa aumentado Ou seja, vai ser um pouquinho mais difícil Tá matando os zumbis aí no modo zumbi, beleza? E além disso também entraram músicas, galera Entraram duas novas músicas Uma música foi adicionada ao fundo Durante o salto de paraquedas Que é essa musiquinha que vocês estão escutando agora Vou colocar um trechinho pra vocês, olha só Muito fera, né mano? Eu curti bastante Dá tipo, sei lá, uma pressão em você Parece que você realmente tá pulando de paraquedas E a outra música que foi adicionada Foi uma música de fundo Para o sorte royale, certo? Vou colocar pra vocês agora de fundo também E olha que maneira que tá essa música Eu curti bastante, galera Mas aí, né, essas novidades Ainda temos várias novidades dentro do mapa Que eu vou estar mostrando pra vocês agora A gente vai pegar aqui o modo clássico Vou começar aqui, beleza? E enquanto vai aí puxando a partida Eu vou comentar com vocês também Algumas outras novidades Uma delas é uma melhoria do sistema de guilda Agora os jogadores poderão obter tokens de guilda Ao completar missões Os tokens de guilda podem ser usados Para trocar por itens exclusivos Na loja do Free Fire E foi adicionado chat e logs na guilda, tá? Então essas daí são as novidades que tivemos na guilda E bora lá, galera Cheguem aqui na partida E o primeiro recurso que eu quero mostrar pra vocês Que inclusive chamei aqui um amigo Pra tá jogando comigo, tá? Ele vai apenas aqui tacar conta dele Pra eu mostrar pra vocês esse recurso Que nós podemos agora seguir Os nossos amigos aí Na partida Nosso squad e o nosso duo, tá? Eu posso simplesmente parar de seguir Ou eu posso colocar Pra seguir ele, beleza? Então como vocês viram lá Tinha o botãozinho onde eu tava seguindo ele Mas agora eu mesmo vou cair Pois eu quero mostrar pra vocês O novo local aqui do mapa Buzai que, ó Vai passar em cima dele o avião E de quebra do lado Vamos ter o local já de super loot Que é a zona azul Que eu disse pra vocês também No vídeo anterior Que ia chegar nessa nova atualização Certo? Então já vamos pular aqui Mostrar pra vocês, mano A área de Buzai Que eu espero que esteja muito da hora Porque tem uma área lá de tiro De mira, de tudo, mano Muito fera mesmo Então vamos que vamos, ó Eu vou entrar aqui com vocês Vamos ver como que tá pra cá O amigo tá indo embora, mano Tchau, amigo Vamos que vamos Ele não botou pra me seguir Mas como vocês viram Eu tenho agora um novo recurso De seguir muito da hora Que você pode colocar aí Pra seguir seu amigo E vocês não vão mais cair Em locais separados Certo? Bom, ó Essa parte aqui já é Buzai, galera Muito da hora Ó, aqui também Vou pegar já essa aí No P40 aqui pra gente Show Mochilão aqui também, ó Os drops como que tá espalhados, galera Nessa área Tá bem da hora Ali na frente tem mais E quem sabe a gente não encontra Uma nova arma também, galera Que é uma CG15 Uma arma aí Que vem com a mira acoplada E que você tem que usar Munição de SMG Nela, tá? Então ela também é uma área Muito da hora Meu Deus, velho Já tem um cara por aqui Aqui vai ser uma área Bem disputada, galera Vamos fazer o seguinte Deixa eu passar pra cá Meu Deus Ó, vai Beleza Eita, mano Tem cara pra tudo Contelado, galera Aqui tá muito tenso, velho Vou me curar aqui Show O cara tá aqui atrás de mim Ali, ó Lá na frente, velho Não sei como é que ele tá conseguindo Me virar aqui Mas tudo bem Se a gente consegue matar Show Bom Vamos ver então Se a gente consegue, galera Já encontrar aqui A nova arma, né Como eu disse pra vocês Uma arma com a mira acoplada Não sei se vai ser tão fácil De encontrar Mas a gente vai tentar Criar ali de super loot Vê aqui se a gente Bata esse cara aqui também Beleza Show Ó, área de super loot Vou entrar dentro dela E vamos ver que loot que tem, galera É aqui, escolheu ela Show Vamos correndo pra cá Aqui, galera Essa zona azul É a zona de super loot, tá? É a zona de super loot Onde vai tá aí, né Concentrado Os melhores loots do jogo, tá? Os melhores loots do jogo Vão estar concentrados nessa área E você Caindo aqui Você tem chance De já começar super bem no jogo Mas também Vai ser um tiroteio, mano Muito gigante, galera Vai ser um tiroteio gigantesco Pois vai tá todo mundo Meio que brigando Por esses loots, né? Então é algo bem complicado Você tem que pensar duas vezes Se compensa Você já cair de cara Nessa área, certo? Ó, esse aqui tudo É o super loot, galera Vamos ver se a gente consegue Encontrar aqui A nova arma Talvez esteja aqui Talvez seja até mais fácil Encontrá-la Ela aqui Ok? Também não Mas aqui tem a mochila nível 3 Ah, eu já tô com a mochila nível 3 Nem tinha visto Mas ok Ó, pra cá também Opa Não, é uma famas, galera Uma famas Eu não vou arma Nada ainda Vamos ver Tipo, aqui Ó, toda essa área Super loot, tá, galera? Quando você estiver Dentro da área azul Você tá Dentro do super loot Vamos lá Vê pra cá Nada aqui Vou ver se é aquele Lute Se é aquele canaletinha, né? Vai que ele tinha Nos drops A gente não sabe Onde foi que fechou aqui? Fechou já A zona Fechou a zona Então eu já vou mostrar pra vocês Lá mais detalhado Como é que tá a área de Buzai, tá? Vamos chegar lá What? Que isso? Ué? Mudaram, mano A próxima zona segura Nossa, velho Que da hora Esse aqui é a caixa de informação, galera Eu nunca pensei Eu ia encontrar Ó, a caixa de informação Como vocês estão vendo Ela informa pra gente Onde que a próxima zona segura Vai tá fechando Pra vocês já terem uma ideia De onde que ela vai fechar E ficar espertão Quando a zona fechar, né? Então você já sabe Se você anda pra frente Se você vai pra trás Enfim, pra qual local Que você vai tá explorando, tá? Mas voltando aqui Pro praia de Buzai Começando esse caminhão Esse aqui já é a parte Já, tá? Tem aqui Alguns caminhões espalhados Essa daqui é como se fosse A área de tiro, tá? Aquela área que você Usa pra treinar o tiro E tudo mais Ó, tem alguns pontos aqui Pra você tá atirando Bem legais Eita, tem mais um cara ali na frente Tem mais um cara ali Tá correndo Tá correndo da zona Pode ir, meu amigo Vai, pode ir Fica à vontade Que eu quero mostrar pro pessoal Aqui como que tá aqui, ó Galera, eu vou tomar um dano aqui Mas não se preocupem Só pra mostrar pra vocês Essa parte aqui todinha É Buzai, tá? Olha só que maneiro, mano Tem uns dardos aqui Sei lá Se tivesse um modo de treino Dentro do Free Fire O modo de treino Seria aqui, tá galera? Esse aqui seria O local de treino Porque é o local Que já tem aí Os tiros ao alvo E tudo mais Pra você tá treinando Certo? Ó, tem mais drop aqui Tô na esperança De encontrar nova arma Mas até então Nada Tem que ter uma caixa de ferramenta Ele tem mais um local De informação, galera Ó, mais um local De informação aqui Então não é tão pouco, né? Tipo, ó Nesse tempinho que eu tô jogando Eu já encontrei dois, tá? Esse E esse aqui, ó E vamos ver se ele vai dar Mais alguma informação pra gente Ele deu a mesma Ah, ele dá informação de loot também Onde vai cair O loot, tá? Ele também Dá essa informação Onde vai cair o loot O airdrop, beleza? Então, mano Muito fera, velho Curti Curti bastante Tem ali pra aquele airdrop ali, galera Vai que tá ali, né? Vai que tá ali Vamos lá Só tem eu e mais dois Só tem eu e mais dois Eu e mais um agora, galera Só tem eu e mais um Vou ver Nada SVD aqui Ó, uma área de informação Aqui na frente Aí Boa, galera E olha só, mano A nova tela de vitória Mano Que da hora A nova tela Boiar Que da hora Galera Vou tentar encontrar essa arma E assim que eu encontrar Eu volto com vocês Então, galera Voltei aqui E infelizmente Eu não encontrei A nova arma CG15 Eu fiquei duas horas Tentando encontrar essa arma Procurando em cada cantinho do mapa Mas parece que eu tô com pouca sorte hoje O loot Ele é random Então ele fica spamando Em vários locais diferentes do mapa E a arma aí, né Tem que ter um pouco de sorte Pra tá encontrando ela Como ela é uma arma nova Eles devem ter disponibilizado Bem poucas unidades aí Pelo mapa Fechou? Mas podem conferir Se vocês encontrarem Me manda print lá no Twitter Eu vou estar respondendo todo mundo Minhas redes sociais Vai estar aqui No primeiro comentário Fixada Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou jogar aqui mais um pouco De atualização Se vocês quiserem estar jogando comigo Entrem amanhã no live Às 18 horas Que a gente vai estar jogando Free Fire juntos E eu vou estar achando pra vocês Gift cards Pra vocês colocarem diamantes No Free Fire, beleza? É isso Obrigado a todos vocês que assistiram É nóis Somos juntos E até o próximo vídeo Fui! Fui!